Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Hoje é quarta-feira e vamos para mais um vídeo. Se você tem interesse em saber sobre artropatia neurogênica, é isso mesmo. Então você assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostar, você deixa o seu like. Se você não é inscrito, eu tenho certeza. Se você se inscrever, você vai ver todos os vídeos aqui relacionados a doenças autoimunes. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então assiste o vídeo até o final. Na volta eu converso com vocês, leio os comentários, respondo algumas perguntas. E seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Então vamos para o vídeo? É Artropatia Neurogênica. Bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Vamos lá para o vídeo? Depois eu volto. A artropatia neurogênica é causada pela destruição progressiva das articulações, geralmente muito rápida, que se desenvolve porque as pessoas não podem sentir a dor e, portanto, não estão cientes dos seus sinais precoces e de lesões articulares. Qualquer articulação pode ser afetada dependendo de onde a lesão do nervo estiver localizada. As articulações mais afetadas são o joelho e o tornozelo. Em pessoas que têm diabetes, as articulações nos pés. Muitas vezes apenas uma articulação é afetada e geralmente não mais do que duas ou três. As causas são quando certos nervos são danificados, as pessoas podem tornar-se incapazes de sentir dor. Uma variedade de doenças como diabetes, melitos, doenças da medula espinhal, como lesões e cavidades cheias de líquidos na medula espinhal, podem danificar esses nervos. As causas mais comuns são, como eu falei, o diabetes e o acidente vascular cerebral. As pessoas com lesões nos nervos podem ferir uma articulação várias vezes sem perceber. Os ferimentos podem ocorrer durante anos do funcionamento da articulação ser comprometida. No entanto, uma vez que ela funcionar mal, a articulação pode ficar destruída permanentemente em alguns meses. Os sintomas Em seus estágios iniciais, a artropatia neurogênica parece semelhante à osteoartrite, pois as articulações ficam rígidas e apresentam acúmulo de líquidos. A dor é um sintoma precoce comum. No entanto, como capacidade de sentir dor normalmente é afetada, O grau de dor geralmente é inesperadamente leve, considerado a quantidade de lesões articular. Se a doença progredir rapidamente, a articulação pode se tornar extremamente dolorosa e, nesse caso, a articulação geralmente fica inchada devido ao excesso de líquido e crescimento anormal do osso. Ela pode parecer deformada por ter sido fraturada e os ligamentos terem estirado, permitindo que pedaços soltos de ossos e cartilagens saiam do lugar. Mover a articulação pode causar um ranger ou um som de atrito por causa dos fragmentos desses ossos flutuantes nas articulações. A articulação pode parecer um saco de ossos. É, gente, é meio sinistro, mas é verdade. Diferentemente, as articulações são afetadas por vários distúrbios, né? Por exemplo, as complicações da sífilis não tratadas afetam o joelho e o quadril, o diabetes mellitus afetam os pés e os tornozelos, a siringomiela, sirigomielia. Nossa, que nome complicado. Ela geralmente afeta a coluna e as articulações dos membros superiores, especialmente o cotovelo e o ombro. Raramente as pessoas podem desenvolver uma segunda artrite causada por bactérias e pode ou não ter febre ou a sensação geral da doença, o mal-estar que geralmente acontece com a artrite infecciosa, porque a artrite infecciosa é particularmente provável em pessoas com diabetes. As estruturas, como os vasos sanguíneos, nervos e medula espinhal, elas podem ser comprimidas devido ao crescimento excessivo do osso. Mas como é feito o diagnóstico? Com radiografias. Os médicos suspeitam da artropatia neurogênica quando as pessoas têm uma doença que afeta os nervos e os sintomas típicos de problemas nas articulações. A radiografia pode detectar as lesões articulares, que geralmente inclui depósito de cálcio, crescimento ósseo anormal e deformidades. Vamos falar sobre a prevenção. A prevenção é evitando-se lesões e utilizando-se de roupas protetoras, como talas ou botas especiais. Às vezes a artropatia neurogênica pode ser prevenida cuidando dos pés e evitando-se lesões. Talas ou botas especiais, como eu falei, às vezes pode ajudar a proteger as articulações que já estão vulneráveis. E o tratamento? O tratamento do distúrbio neurogênico subagente, a cirurgia para reparar ou substituir as articulações. O tratamento da doença, às vezes, pode retardar ou até mesmo reverter a lesão articular. Diagnosticar e mobilizar fraturas indolores e utilizar talas, como eu já havia dito, em articulações instáveis, pode ajudar a interromper ou diminuir as lesões. O quadril e o joelho podem ser reparados, substituídos com cirurgias. No entanto, as articulações artificiais geralmente se soltam e se deslocam prematuramente. Bom, gente, espero muito poder ter ajudado, tirado a sua dúvida. É o primeiro vídeo aqui do canal falando sobre artropatia neurogênica. E até o próximo artrite hematóide, muito além da junta. Tchau! E aí, gente? Gostaram do vídeo? Tiraram a sua dúvida? É o primeiro vídeo que eu falo em relação à artropatia neurogênica. Espero muito que tenha tirado a sua dúvida. Se não, deixe nos comentários, que daí eu dou uma repaginada no vídeo, tá bom? Pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E deixa eu ler aqui mais uns comentários e mandar mais um beijo pra gente ir interagindo aqui, tá? Quero mandar um beijo pra Marilene Santos. Marilene, tá tudo bem com você? Ela falou, oi Renata, tudo bem, querida? Tudo bem, meu amor. Espero que você esteja bem. Ela, que bom que você se lembrou de mim. Tive que dar uma sumida. Ai, meu amor. Imagina, eu lembro sempre, sempre, sempre. Porque você sabe como que é a realidade de quem precisa do INSS, né? Me fale, né, gente? A gente passa por tantas humilhações, né? Ainda não tive resposta da perícia médica. E, infelizmente, minha situação financeira complicou ainda mais. E tive que pegar uns bicos pra fazer. Senão, não tenho nem como continuar meu tratamento. Mas, com fé em Deus, vou seguindo em frente. Um grande abraço, amiga. Beijo. Beijo, Marilene. E, meu amor, espero que dê tudo certo. Ah, porque eu tava vendo na televisão em relação ao INSS, tá bem devagar lá, né, gente? Quase parando. Porque parece que a maioria dos funcionários lá, a maioria já se aposentaram, né? Então, o negócio tá rastejando processos. É uma falta de respeito com o ser humano, com os idosos, com as pessoas enfermas. Porque ninguém tá ali pedindo, não, né? É direito. Por mais que dê tudo certo, Marilene. Não some, tá, meu amor? Força, não vai fazendo um bico com dor, com um doente. Ô, meu amor, você é guerreira, viu? Então, deixa a gente informada. Não some. Força aí. Beijo. Fica com Deus. E vai dar tudo certo lá no INSS, tá? Depois você fala pra gente. Fica com Deus, meu amor. Aí, pra você ver, né, gente? A situação, a que ponto que chega, né? A pessoa tem... A pessoa tá enferma. Deixa eu abrir aqui. A pessoa tá enferma. E ainda tem que continuar trabalhando enquanto o INSS fica lá. Tem que esperar, né? Tem que esperar. E aí? E a pessoa que não pode vir nem a Marilene, eu acho que, coitada, ela tá num sacrifício danado pra poder fazer uns bicos enferma. E quem não tem, não consegue de jeito nenhum. Porque tem gente que não aguenta. E aí? Vamos apagar as contas. Vamos comer. Ai, dá até uma revolta. Força aí, Marilene. Quero mandar um abraço pra Silvia Gomes de Alencar. Um beijo. Tudo bem, Silvia? Como que você tá? Ela tá comentando sobre o vídeo de artrite no maxilar. Que ela fala... Oi, se colocar imagens é melhor sim. Só falar fica cansativo, né? Verdade. Aí tem que colocar umas imagens, né? Né, Silvia? Colocar assim, né? Umas imagens pra ir a pessoa interagindo, né? Beijo pra você, meu amor. Verdade. Fica cansativo, né? Fica cansativo. Dá pra ficar só falando, falando, falando. Colocar lá o vídeo rodando pra me contar detalhadamente. Depois eu volto e falo com todo mundo. Isso mesmo, meu amor. Beijo pra você, Silvia. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Gente, se você tem alguma dúvida, quer um vídeo que não tem aqui ainda no canal, você deixa nos comentários. Tem nossas redes sociais do artrite. Tem nosso Instagram que você pode mandar lá mensagem pra mim no direct que eu respondo. E também tem a nossa fanpage, tem o nosso grupo no Facebook e também tá lá no Twitter. Certo? E é isso aí, gente. Eu vou finalizando o vídeo. Sempre contente por você estarem fazendo parte aqui do artrite. Você gostou do vídeo? Ó, o joinha se você gostou, tá? Não é inscrito no canal. Se você gostou, se achou legal o conteúdo, se inscreve que você não vai perder nada. Você sempre vai... Você ativa lá o sininho, você vai sempre ser notificado com os vídeos aqui do canal. Se inscreve, é de graça. Você não paga nada, tá? Fique à vontade aí pra você deixar também a sua opinião aqui nos comentários. E eu volto. Agora eu volto sexta-feira pra mais um vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo artrite chamatóide, muito além da junta. Tchau, tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau, tchau.